Música Laís Rocha, vencedora do concurso Skype Glamour Oi Diego, tudo bem? A gente tá aqui pra te mostrar coisas de maquiagem para o seu dia a dia Maquiagem pra mim dia é bem basicona mesmo Vou usar esse um BB Cream nela, que dá uma radiance na pele Como eu tenho a pele um pouco bronzeada, eu misturo sempre duas cores de BB Cream pra ficar a cor perfeita Eu posso manter essa minha linha? Eu acho que sim, pra você ver a pele ficou perfeita O que você tem de um blush mais assim, mais terroso, mais quentinho? Eu tenho esse aqui Eu tenho esse aqui que eu acho que é o mais bate com o seu e tenho essa opção também Mas eu acho que aquele já tá bom Vou fazer um pouco mais de ângulo aqui, ó, no rosto dela Vou pegar um outro pincel de corretivo Vou pegar um pouquinho de um tom mais clarinho Pra você clarear a parte do queixo Vamos agora colocar um pouco de sombra nesse olho Vou colocar esse tom aqui, ó Que eu adoro, que é esse marrom Que fica lindo Eu não tenho essa cor de sombra Eu posso usar a minha do blush, que é um pouco mais escura? Pode, pode sim Sua vez Gostei, olha É, viu? Ficou legal Você tem um iluminador aí? Eu tenho dois Eu tenho esse cremoso E tenho um em pó Vamos usar o em pó É pra gente dar uma iluminada aqui nessa área Embaixo da sobrancelha Bom, rímel é rímel, né? Laís, você conhece o truque do lápis branco? Não, não conheço Então, quando você aplica um lápis branco dentro do olho na linha d'água Além de você tirar aquela certa vermelhidão do olho Ou algum sinal de cansaço Você também faz o olho pop Ficar bem grandão Adorei! Vou providenciar um Você tem delineador aí? Tenho Mas eu não sei usar O delineador é treino É treino pra gente É treino pra vocês Fazer um risquinho bem simples De fora pra dentro Até a metade do olho Quero ver você fazendo Ai! Acho que tá bom Acho que você arrasou Vamos para a boca? Eu tô vendo aí que você tem quatro tons Tenho um cor de boca Um bem clarinho Um vermelho e um laranja Eu quero ver você de boca vermelha Vermelho é um tom que eu quero saber usar Eu vou aplicar nela da forma que eu acho que é legal pra você aplicar pro seu dia a dia E antes, colocar um pouco de corretivo Eu acho que em volta da boca é bem legal Só pra dar aquela uniformizada Normalmente eu passo assim, ó Fica horrível Mas daí você vem com o dedo E espalha, né? Agora vamos ver você Vermelho Vermelho E aí, você gostou? Você usaria? Usaria É bem diferente do que eu costumo usar Mas é legal Laís, olha que legal Antes de a gente te encontrar Eu coloquei o cabelo dela Em dois coquinhos Aqui, ó E por coincidência é muito parecido com a textura do teu cabelo Então quando a gente solta Esse coquinho cria um movimento No próprio cabelo que fica muito bonito Adorei, ótima dica Eu fico horas no Babyliss Adorei fazer essa consulta aqui Eu não tinha acontecido isso ainda comigo Muito legal Obrigada, Diego Américo Foi um prazer ter uma aula com você de maquiagem via Skype E adorei aprender a passar batom vermelho Valeu Tchau Tchau